Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo muito pedido por vocês, muito mesmo. É incrível que eu já tenho um canal, acho que já vai fazer quatro anos, e eu sempre bato na mesma tecla que o inglês é muito importante pra morar em Portugal. Quer dizer, o inglês é importante pra tudo hoje em dia, né? Você que tá aí no Brasil, trabalha no Brasil, sabe bem do que eu tô falando, você que tá estudando, e também eu acredito que as faculdades no Brasil também peçam muito o inglês, pelo menos aqui, quem vier estudar pra Portugal vai se deparar com bastante textos, com bastante pesquisas e tudo mais em inglês, então o inglês é essencial, principalmente se você quiser vir morar na Europa. Eu já contei pra vocês a minha história aí toda, desde quando eu trabalhava em hotelaria, sabe que já foram uns 12 anos trabalhando em hotelaria, e numa pousada onde, sei lá, eu acho que 70% dos clientes eram estrangeiros, então, claro que tinham muitos brasileiros também, tinha gente de todo mundo, sabe que hotel é gente de todo mundo, mas principalmente o pessoal aqui da Europa, os holandeses, os ingleses, dinamarqueses, nossa, eram muitos, muitos, no verão principalmente. Então, eu sempre falei com vocês e compartilhei a minha história que o meu inglês começou a melhorar trabalhando nessa pousada, porque todo dia, todo dia eu tinha que falar inglês, eu era meio que forçada a falar inglês, e pra mim foi maravilhoso, o meu inglês melhorou muito, de um dia após o outro, sabe, eu reparava que meu inglês estava maravilhoso. Por que que eu reparava? Porque eu depois já conseguia ter uma conversa, cada dia eu conseguia ter uma conversa legal, uma conversa maior com os clientes, e eu adorava. Esse sempre foi um dos aspectos positivos que eu sempre digo que eu amei trabalhar em hotelaria, porque não é só pensar na parte ruim, que é muito trabalho, muitas horas, ganha-se pouco, né? Só que a gente tem que pensar nessa experiência de vida. E o que acabou me transformando também foi eu perder o medo e a vergonha, porque esse é o primeiro passo pra você conseguir falar inglês perfeitamente. É perder a vergonha e perder o medo de trocar uma ideia, de tentar falar, porque normalmente quem tá conversando com você, quem fala o inglês fluente, vai te corrigir, vai te ajudar. Porque você até tem que ser humilde, eu acredito que a humildade nessa parte também seja ótima. Você tem que perder o medo, a vergonha, falar, e eu sempre falava assim, desculpa, meu inglês não é muito bom, mas eu estou tentando. E a pessoa falava, não, imagina, o seu inglês tá muito bom. Mas tentava lá me ajudar em uma parte ou outra, e eu lembro que todo dia eu vinha com vocabulário novo pra casa, eu vinha com ideias novas pra casa, e eu adorava isso. Mas essa foi a minha experiência aí de 12 anos, só que vocês sabem que faz dois anos que eu trabalho em casa, em home office, trabalhando com marketing digital, muito tranquila em casa, sozinha, não lido com muita gente, muitos estrangeiros, até lido com pessoas mais online, né? Mas aí você vai perguntar, Mariane, como que você tá conseguindo se virar? E o seu inglês? Como está o seu inglês nesses dois anos trabalhando em casa? Então, minha gente, o meu inglês está um pouco enferrujado, confesso. É incrível que com o passar do tempo, o seu inglês vai melhorando, né? Todo dia você tendo contato com pessoas estrangeiras, com pessoas que falam inglês, e de repente você para dois anos e realmente você sente que o seu inglês, ó, acabou. É, pessoal, eu tenho me virado bem com livros, com filmes, com música, assim, e você vai me perguntar, mas isso vale a pena? Você consegue aprender inglês ou melhorar o seu inglês? Com certeza! Gente, olha, até vou mostrar aqui um livro que eu comprei da Gabriele Berstein, The Universe Has Your Back. Nossa, tipo, é um livro com assunto que eu gosto, isso é muito importante. Não vai ler livro em inglês só porque é inglês, mas o assunto não te interessa. Não, não faça isso, não caia nesse erro. Compre um livro que o assunto te interessa muito, tá? Isso aqui é totalmente lei da atração, totalmente aquela coisa, aquela vibe, né? Que vocês sabem que eu gosto. E inglês, cara, isso aqui é um ensinamento pra você. A cada capítulo, ou a cada página, você tem que parar, refletir, tentar traduzir. É muito bom pra quem não quer perder o vocabulário, como eu, como tenho bastante vocabulário, tinha, né, bastante vocabulário, não queria perder, então é muito bom. A única coisa ruim é a parte da pronúncia, né? Você não sabe se você pronuncia certo, porque não tem ninguém ali pra te corrigir, ou pra você ouvir a pessoa falando e dizer, ah, olha, afinal, se pronuncia dessa maneira. O que acontecia muito comigo, quando eu tinha contato com os clientes, eu falava de uma maneira, e quando eu vi, eles estavam falando de outra maneira. E eu falava, opa, calma aí, ó, tá vendo? Música, música é muito, muito, muito legal. Aquelas músicas que você curte muito, aquelas músicas antigas, sabe? Que você, tipo, cantava e achava que você cantava bem. Aí você pega na letra, muito importante, você pegar no computador a letra e cantar a música. Tipo, tentar umas 5, 6 vezes, aí depois você tentar traduzir, o que é muito importante também. Você traduz. Isso é muito legal, você pode fazer isso todo dia, pegar uma hora do seu dia, só pra focar nisso. Você vai ver que seu inglês vai ficar melhor também. E certas músicas você vai pensar, caramba, como eu cantava errado. Nem entendia, eu adorava a música, mas nem entendia o que o cantor tava falando. Mas aí você vai me perguntar, Mariane, mas eu quero falar inglês, eu quero realmente ter uma conversa em inglês, sabe? Vamos falar o caso aqui do canal, muita gente querendo vir pra Portugal, com medo de fazer uma entrevista em inglês, porque tem certas empresas que sim, faz entrevistas em inglês, como no Brasil com certeza tem empresas assim. Aqui é maior parte, assim, empresas maiores, se você quer trabalhar numa empresa legal, com certeza você vai ter que fazer entrevista em inglês. Tanto é que no meu guia eu tenho um bônus especial de entrevista de inglês, como se comportar numa entrevista em inglês, o que falar, o que responder, sabe? Porque assim, cada empresa tem uma metodologia diferente, mas acaba sendo a estrutura da entrevista, acaba sendo quase igual em todo lugar. As perguntas são mais ou menos as mesmas, então é muito bom você já estar preparado o que responder, o que falar. Então lá no meu guia eu fiz um bônus, gente, especial, porque o que eu recebo de perguntas sobre o inglês é incrível. O link do meu guia tá aqui na descrição, se você quer entrar aí pro nosso método Viver Melhor em Portugal, entra lá, gente, porque tá muito legal, tem bastante novidades também. E nessa parte de inglês, com certeza, eu não ia deixar. É muito, muito importante você focar no inglês, é extremamente importante. Eu não ia deixar de falar nas aulas de inglês, que são extremamente necessárias pra você conseguir falar inglês. Mas você tem que focar que você precisa falar inglês, não precisa ser fluente, mas precisa ter aula de inglês. E aí que eu vou falar outro ponto muito importante, uma ajuda muito legal que eu descobri que é incrível, que é o Cambly. Não sei se vocês conhecem, mas, gente, é incrível. É uma plataforma online de aulas em inglês, mas não é qualquer plataforma, não é qualquer curso. Eu vou explicar pra vocês. O legal é que você pode aprender inglês no computador ou no celular, porque tem aplicativo também. Você pode escolher o professor. Sim, você vai falar com o professor em inglês. Ah, essa é a melhor parte pra mim. Lembram daquela parte que eu falei da vergonha, que você, pra falar inglês, você não tem que ter vergonha e não pode ter medo? Tem que, sim, sair da sua zona de conforto. Pra você conseguir falar inglês, você tem que sair da sua zona de conforto, porque, senão, você nunca vai falar inglês. Você tem que tentar, você vai ter que dar as caras, que é bem assim. E essa plataforma Cambly, eu achei incrível compartilhar aqui com vocês, porque você vai falar com alguém, ou seja, se você tem esse problema de, Mariane, eu leio o livro, Mariane, eu ouço música, só que eu quero falar com alguém, eu quero que alguém me corrija, eu quero ouvir e tentar falar, eu quero me jogar, sabe? Porque é assim que você aprende inglês, porque eu não tenho oportunidade de ir pra Inglaterra falar inglês com uma pessoa, realmente. Não posso ir pros Estados Unidos, não tenho dinheiro ainda pra viajar e tal. E aí, eis que surgiu a plataforma maravilhosa do Cambly, que vai te ajudar nisso. Eu vou explicar um pouco pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, que é muito bacana mesmo. Não é obrigatório você ligar a câmera, tá bom? Pra aquelas pessoas que estão pensando, meu Deus. Mas eu acho importante, tá? Só pra avisar, eu acho importante, porque é bom ter esse contato visual. O legal é que você escolhe o seu professor pelas avaliações que ele teve, pelo estilo, sabe, do professor, pelo que ele gosta de conversar, e você pode selecionar o seu professor preferido, vamos dizer assim, né? Pelo que você quer aprender. Então imagina, você quer aprender mais sobre pronúncia, sabe? Você quer que ele te corrija, que ele ouça a sua pronúncia, e vai te ensinando. Então você escolhe o professor que tá mais nessa área, entendeu? Você pode escolher nessa parte, e eu achei incrível. Uma coisa muito legal, que eu achei logo no começo, quando você tá um pouco retraído, vamos dizer, você pode escolher professores que falam português, para dar aquela ajudinha no começo, tá? Se de repente você não sabe nada de inglês, se você tá super zero, tem essa possibilidade. Quem já fala inglês, já pode pegar um professor que fala inglês, e se jogar realmente, tentar. Agora imagina, realmente, tem gente que me assiste, que fala, Mariana, eu sei zero de inglês, não sei nada. Então calma, existe essa possibilidade também, de você pedir um professor que fala português. Mas como tem muitos professores que falam só inglês, muitos mesmo, você vai encontrar, não tem problema também se você não sabe nada de inglês, se o seu inglês é zero, por quê? Tem a possibilidade de você entrar no chat com eles, e escrever em português. Imagina, você tá começando, escreve em português. E aí ele vai receber em inglês, gente, é incrível essa plataforma do Cambly. O professor vai receber a mensagem em inglês, vai te escrever em inglês, e você vai receber em português. Então vai dar para vocês terem uma conversa, e se entenderem. Para você começar a aprender e ele te ensinar, vocês podem ter esse começo, vocês, sabe, sem medo, sem medo, por isso se joguem. Para mim, essa plataforma ganha só por isso. Claro que tem outras coisas maravilhosas, mas só nisso ganha. Eles pensam em tudo, principalmente nas pessoas que sabem zero, zero mesmo. Nossa, vale muito a pena, é muito legal. Então por mais que você não saiba nada em inglês, você pode começar assim, a plataforma tem essa possibilidade. Também você pode escolher quando que você quer ser corrigido. Se você quer ser corrigido na hora, se você quer ser corrigido no final da aula. Eu acredito que durante seja muito mais interessante. Eu optei por isso, porque na hora que você está conversando, é legal a pessoa parar e falar assim, ah não, não é assim, é assim. Ah, thank you. Entendeu? Você vai, porque já memoriza. Porque na hora que você fala e deixa passar, depois se te corrigirem, você não lembra muito e tal. Agora na hora que você está falando, é muito interessante essa parte. E aí vocês podem escolher 15 minutos, meia hora, uma hora de aula, você que escolhe. Também é 24 horas, então qualquer hora você pode estudar. Então não tem desculpa, ah, mas eu trabalho de manhã. Estuda à noite. Se você trabalha à tarde, vai estudar de manhã. Acorda mais cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, faz uma horinha, meia horinha. Muito legal. Aqui embaixo na caixa de inscrição, eu vou deixar o link da Cambly e também você terá 15 minutinhos de aula gratuita para você testar essa plataforma online e depois me diga se você gostou. Com certeza você vai gostar e vai querer fazer aula todo dia ou 3 vezes por semana, enfim. Você pode escolher também plano anual, plano mensal, plano trimestral. Depois vocês dão uma olhadinha lá no site da Cambly, porque é muito legal para quem está vindo principalmente morar no exterior, morar na Europa. É muito importante e não vai ter desculpa na hora de você falar com alguém em inglês, porque você já vai ter tido esse contato com outra pessoa, por mais que essa outra pessoa está do outro lado da câmera, mas mesmo assim é muito importante para você praticar o vocabulário, praticar a pronúncia, a gramática, enfim, você vai escolher o professor que vai se adaptar com a sua necessidade. Outra dica muito legal que eu tenho feito também nesses dois anos longe de estrangeiros, longe do meu inglês, né, de todo dia, é assistir filmes. Obviamente, filmes em inglês, tá? Principalmente porque aqui em Portugal quase que não existe filmes dublados, tá? Eu sei que no Brasil na televisão passa muito filme dublado, aqui não é usual, aqui é sempre em inglês com legenda em português. Então eu comecei, bom, isso é beleza, desde quando eu moro aqui já estou acostumada, então ouvir o inglês pra mim já é normal. Então, o mais interessante ainda é você tirar a legenda em português e colocar uma legenda em inglês. Sim, se você puder optar por isso, se der, né, no filme que você está assistindo, você colocar, coloque a legenda em inglês. Então você ouve inglês e coloca a legenda em inglês, o que é maravilhoso. E depois de um tempo, você tirar a legenda em inglês e só ouvir. Essa parte é sempre mais difícil porque às vezes você quer assistir o filme todo, né, que é pegar tudo do filme, a essência toda. E quando você só ouve inglês, você sempre perde uma coisa ou outra, né, quando o nosso inglês não está tão afiado. Mas essa é uma maneira muito boa mesmo de você estar, assim, presente mesmo, com foco total na hora de assistir o filme pra não perder nenhuma palavra. E aí você vai ver que o seu inglês vai melhorar cada vez mais. E essas são as dicas que eu te dou. Muito interessante vocês fazerem isso também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. não se esqueçam de ir lá embaixo na caixa de inscrição, primeiro link, pra você conseguir esses 15 minutos gratuitos lá na Cambly e experimentar essa plataforma online maravilhosa. Sim, tem muitos nativos dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que vão poder conversar com você, tá vendo? Você não precisa ir até a Inglaterra, até os Estados Unidos pra falar inglês. Incrível, né? Mas saindo sempre daquela zona de conforto, mesmo se no começo você tiver que escrever, não tem problema. Super dica essa da Mariane, né? E dica boa é dica compartilhada. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho feito, eu gosto de vir aqui no YouTube, principalmente, compartilhar com vocês. E ir respondendo a milhões de perguntas, Mariane, como que tá seu inglês? Como que você tá fazendo agora? E assim, é isso que eu tenho feito, gente. Espero muito que vocês façam também. Não fiquem aí na zona de conforto, porque zona de conforto não te leva a lago nenhum, tá bom? Então, não se esqueçam também de me seguirem lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente conversa bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!